Amém, Pai do Senhor para todos os irmãos, aqui é o Pastor Eli, estamos aqui em Escada, de frente ao galpão que servirá de Templo Matriz aqui em Escada, na cidade de Escada. Templo Matriz de Seara, nesta cidade. Aqui está o galpão para os irmãos terem uma ideia da dimensão do galpão que comporta aproximadamente 600 pessoas sentadas, mais ou menos, e queremos, portanto, contar com as vossas orações e sejam orando para que Deus possa nos ajudar nesta grande batalha, e sofrer todas as necessidades, porque tudo está sendo feito e será feito para a glória de Deus. Porém, por nós, assim que passar esta crise que estamos enfrentando por conta do coronavírus, nós estaremos, com certeza, inaugurando aqui este grande templo e também o grande templo em vitória, que ainda é maior do que este aqui, e contamos com as vossas orações. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.